Música Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes O Fineste está de novo na rua Acompanhando as servidoras, os aposentados Todos que estão aqui E só aqui não é pra tomar solzinho não, prefeito Nós estamos aqui pra mostrar a nossa indignação Ninguém aguenta 20 anos de 0,1% Em que mundo vive esse prefeito Que acha que 0,1% Respõe poder de compra Em que mundo vive esse prefeito Nós estamos aqui porque Não dá pra aguentar Que os salários do prefeito E dos seus asseclas sejam aumentados E nós vivemos Na verdade A maior situação de penúria Que esse funcionalismo já viveu Não dá pra aguentar Não dá pra aguentar Que o orçamento do município Aumente todos os anos Que o município faça acordo com o governo federal Pra diminuir bilhões Da sua dívida E o servidor é tratado a pão e água O servidor que fez Essa cidade sobreviver a uma pandemia Que está vivendo Nas escolas Nos postos de saúde No serviço vulnerário E está vivendo em todos os lugares Os dramas Dessa pandemia E o governo fecha os olhos E finge que está tudo bem E finge que está tudo legal Não dá pra aceitar Nós precisamos da reposição salarial Porque nós sabemos Que estão comendo nosso salário de outras formas Não é só o 0,01 não Agora deram pra roubar Tudo que nós temos Pra roubar Todas as formas de reposição salarial Que nós temos Aumentam O que nós pagamos de previdência 20 anos de 0,01 Não pagam 3% de aumento da previdência Não venha fingir que está tudo bem Porque não dá Nós precisamos de respeito Nós precisamos de 45,14% De reajuste geral Anual Porque De outras formas Estão roubando o dinheiro do nosso bolso Aumentando a previdência Diminuindo O valor recebido Aumentando Os critérios de idade E de contribuição E agora Como se não fosse bastante Estão roubando dos doentes Estão roubando daqueles que usam o seu salário Pra pagar tratamento de câncer Pra tratar Deficiência Esse é o servidor que está sendo atacado agora E que viu no último limite O roubo Que fizeram nos seus vencimentos Nós estamos na rua Vamos continuar na rua Esse não é o último ato não Nós queremos ser recebidos hoje aí em cima E ter uma proposta decente Uma proposta que respeite Os trabalhadores E todas as vezes que for necessário Estaremos aqui na rua de novo Porque esse governo Além de não dar Condições de trabalho Não dá Reconhecimento salarial Para os trabalhadores Quem for numa escola Quem for num centro de saúde Quem for num hospital Quem for num serviço funerário Vai ver que esse é o governo do não Esse é o governo do sem Falta tudo E o servidor que tem que engolir Com ela abaixo 0,01% Nós não aguentamos mais Nós estamos na rua E vamos na luta Até quando for preciso Obrigado gente Sejaью E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.